Bom, então, estamos pintando aí, né? A página 91. Falta muita coisa pra pintar? Pra mim, não. Ótimo! Mas tá tranquilo, pode pintar com capricho, pintar direitinho, tá bom? Porque nós temos mais uma tarefa e o tio vai explicar a tarefa de casa. Oi, quem me chamou? O Pedro. Fala, Pedro. A areia é o S-A-N-D? Isso, S-A-N-D. É aí onde as pessoas estão sentadas, né? É, é isso aí mesmo. E a senhora acredita que eu nunca fui na praia? Nunca foi na praia? Nunca. Uma hora vai dar certo de você ir, né? Você tem vontade de ir? Ué, tenho. Você sabe nadar? Não. Ah! Sim. Oi! Eu já fui lá em Búzios e eu sei nadar. Você foi em Búzios, que legal! Eu não conheço Búzios, não. Porque eu já sei nadar até demais. É mesmo? E já foi na praia, Stephanie? Já fui muitas vezes. Legal, muito bom. Quem mais que já foi na praia aí, na beach? Eu. Ah, mas... Beatriz. Beatriz. Eu também já fui pra praia. Já, Davi. Ótimo. Eu também já fui. Eu já mostrei pra vocês uma foto minha aí, que quando eu estive na praia, o que que eu fiz, vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, quer ver? Presta atenção aí que eu vou mostrar. Deixa eu... Aparecer no lugar da minha imagem. Aparecer eu no mar. Fiquei um pouquinho com medo, mas depois passou o medo. O tio, você tava com os golfinhos? Tava com os golfinhos. Nadei com os golfinhos. Foi legal. Oi, o tio. Oi. Agora eu só volto a pintar a mamãe e o papai da menininha. Então pinte, pra eles ficarem bonitos também, né? Se deixar eles sem pintar, eles vão ficar parecendo que eles são fantasmas, né? Sem cor. Então vamos dar vida pra eles, né? Pra eles ficarem vivos. Põe cor neles. Listo. Bom, deixa eu ver aqui as horas pra gente poder continuar. Bom, daqui dois minutinhos a gente vai passar pro próximo exercício. Tá bom? Então agiliza. Agora já dá uma agilizadinha aí. O tio, já terminei. O tio, já terminei. O tio, já terminei. Só com três cores. Hã? Só com três cores eu já... Eu só com três... Só com quatro cores eu já consegui desenhar um desenho aqui. Só com quatro cores? É. Um minutinho pra gente começar. O tio já vai compartilhar aqui o slide de onde nós paramos. Agora a gente vai na página 92, né, tio? Calma aí que eu vou falar qual vai ser a página. Então nós estamos terminando essa página aqui, né? Belezinha. Bom, então agora nós vamos... Todo mundo aí... Terminaram? Já terminou. Tô terminando. Vai lá, rapidinho. Tô terminando. Pedro, você... Ok? Eu já terminei. Ótimo. E aí, Stephanie? Tio. Terminei. Terminou. Quem que me chamou? Mar... Marisabelle. Olha a minha flor. Eu já terminei. Ótimo. Davi Carvalho terminou. Ótimo. E a Fernanda terminou? Ainda não. Tô terminando. Então vamos lá, rapidinho. A Giovana parece que está terminando. A Maria Cecília também está pintando ainda. Beatriz, parece que também está pintando. E o João Alexandre? Eu tô pintando. Ok. Ok. Vou dar mais um minutinho pra vocês. Vamos lá. Ok. Fala, meu lindo. Sabia que eu já fui lá pra Tocantinópolis? Tocantinópolis. Eu nunca fui, não. Lá é bom? Muito legal. Eu já fui a muitos lugares. Vários rios. Ah, lá tem rios. Ou seja, então lá tem river. Né? Que a gente está aprendendo aqui na nossa aulinha. Lá tem muitos rivers. Que joia. E você entra no rio que eu fui um dia. Eu, eu tinha raia. Tinha o quê? Raia. Beba água? É, mas elas não iam de dia, não. Só iam de noite. É porque a raia é perigoso. A raia machuca. A raia não estava lá, não. Ela fica debaixo da terra. Só que ela não vai em dia, não. E tem cuidado, porque se pisar nela, se pisar na raia, babau. Vai do... Olha o meu. Ah, calma aí. Deixa eu voltar aqui pra eu ver. Legal, Sofia. Que lindo. Muito lindo. Parabéns. Gostei. Obrigado. De nada. Tite. Oi. Olha aqui o meu desenho. Calma aí que eu vou olhar. Calma aí. Deixa eu achar aqui quem também... Ótimo. Muito bem também. Gostei. Obrigada. De nada. Vamos então, turminha, para o exercício da página 92. Podemos ir. Opa! Não é isso? Ok. Bom, o tio vai explicar o que nós vamos fazer na página 92. Exercício número 1. Read, trace and color. Então, nós vamos ter que ler, depois cobrir os pontinhos, depois pintar de novo. Então, vamos lá. Então, vamos ler aí, primeiro. Repete comigo. Color. 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 The boat. The boat. The boat. The boat. Wind. Wind. Brown. 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 And red. And red. And red. And red. Ok. Vamos agora para a próxima frase. Color the sky. Color the sky. Color the sky. Sky. With blue. White. With blue. Vamos... Ó, já tá vendo que já tá conseguindo quase ler a frase inteira. Vamos lá para a próxima. Color the sea. Color the sea. With green. With green. E a última frase. Color the sun. Color the sun. With yellow. With yellow. With yellow. Amarelo. Muito bem. Então, primeira coisa. Vamos cobrir as palavrinhas. Cobre com o lápis de escrever mesmo. Cobre o nome de cada palavrinha. Então, vamos cobrir. Bolt. Bolt. Vou pintar só na... Bolt. Vou cobrir o boat. Bolt. B, O, A e T. Depois vai cobrir a palavrinha sky. Que é o céu. Muito bem, Fernanda. O céu e a... A luz e a luz. E, por último, vai cobrir a palavrinha sea. Sea. Que é o mar. Bom, agora para a gente fazer essa tarefa, que tem que pintar da cor que ele está mandando. Então, vamos lá. Primeiro, o boat. Ele disse que tem a cor brown e red. O que é que é brown? Quem lembra que é brown? O que é que é brown? Marrom. Marrom. Muito bem. Marrom. Marrom. Verde, é? Vermelho. Vermelho. Então, vai pintar o barquinho. Vocês vão pintar ele de marrom e vermelho. Bora lá. Do barquinho de marrom e vermelho. Rapidinho. Mas eu só... Rápido, Rony. Quer que eu te ajude, pintar ele? Ô, mãe. Ô, mãe. Tô muito tranquilo, viu? Porque você tá mexendo. Vamos lá. Ô, Ti. Oi. Esse marrom é a parte de baixo dele. Eu vou pintar de todo marrom? Você que sabe. O barquinho é seu. Você tem que usar essas duas cores. É de marrom. Pode ser embaixo, pode ser em cima. Onde você quiser. Mas se você quiser, pode pintar de vermelho? Não. Ele pode usar o red. Você pode usar o red onde você quiser. O barquinho é seu. Só não pode pôr azul, amarelo, verde. Porque aí não pode. Não fez isso. Mãe. Tia. O que foi? Que cor é o barco mesmo? Brown e red. Você sabe o que é brown? Não. Então vamos falar. Quem sabe? Quem vai ajudar a Marisa? Marrom. Ouviu, Maria? Sim. Então, brown é marrom. E red? Sabe o que é red? Não. Pinta. Não. Eu tenho que falar. Na frase que ele falou. Eu vou pintar na... Porque é red. Vermelho. Isso. Então vai pintar o barquinho de vermelho. Tá. Oi? Não pinta isso aqui, não. Isso aqui. Eu vou pintar marrom. Deixa eu pintar ele de marrom logo. Isso aqui. Agora, o próximo, ó. É o sky. Sky é o céu. Então a gente vai pintar as nuvens aí, que representam o céu, de blue. Que cor que é blue? Blue. Azul. 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 Então vai pintar as nuvens. Vai pintar o céu. Azul. 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 Você não tem um azul clarim, não? Você vai ficar parecendo que tá aqui. Ah, sim. Você pinta aqui, ó. Não fica... Como tem sol... Quando é azul escuro, é quando não tem sol. Mas tem o sol. Tia. Oi, Maria. Tia, pra pintar o sol de azul clarim. O sol, não. O sol não pode ser azul, não. O sol é... Não, é amarelo. O sol é yellow. Amarelo. Procura aí. Você vai pintar o quê aqui? É o que eu tava tentando falar. Quem tá com dúvida aí, pode perguntar. Não, tá amarelo aqui. Então vamos lá, ó. Ó, o barquinho, marrom e vermelho. O céu, de azul. O sol, amarelo. Que ele é yellow, né? Amarelo. Tinha mais pra pintar o sol, sim. O amarelo. E o mar, ó. Color the sea. Green. O que que é green? Verde. 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 Esse mar aí, a água desse mar vai ser verde. A água desse mar vai ser verde. Ô, Tia. Oi. A água desse mar... A água aí... O que você tava dizendo mesmo? Eu disse que a água desse mar aí vai ser verde. A água debaixo do navio. Isso, a água debaixo do navio. Do barquinho. Vou pintar de verde. Isso, Fernanda. A Fernanda já acabou. Eu fui no mar, que a água lá era verdinha, verdinha, lá em Paratim. Era tão verde. A água é branca, né, mesmo? Que parecia uma lagoa. O que? Oi. Eu fui em Arraial do Cás. Legal, hein? A água é bem azul. Bem azul. Muito legal. E eu fui também no mar, que eu tinha água salgada. A água do mar salgada, viu? O que eu fui também era bem salgada. Fernanda, Fernandinha, terminou, né? Calma aí, Fernandinha, que o tio vai ensinar a tarefa de casa, ok? Calma aí, espera os coleguinhas terminarem. Giovana tá pintando. O Pedro. Já terminou, Pedro? Não, eu não terminei. Ainda faltou uma parte do meu barco, que é a cabine. Então vai lá rapidinho, que o tio vai ensinar a tarefa de casa. Tá de branco. Eu já terminei. Eu não sei qual que é a cabine do meu barco. Ó, lembra que o tio falou que o barco, ele tem que ser vermelho e marrom? Não pode fazer cor, tem que ser só essas duas. Ah, a cabine também tem que ser vermelho e marrom? Vermelho ou marrom, você escolhe. Ah, eu vou pintar ele só de vermelho. Eu já terminei. Sim. É? Que ótimo. Que o tio vai explicar a tarefa de casa. Calma aí. Pronto. Eu posso fechar o de linguadinho aí? Não, que o tio vai explicar a tarefa. Se você fechar, você não vai aprender. Tio. Oi. Eu já terminei. Já? Todinho. Ótimo. Então, aparece que todo mundo terminou. Professor? Vamos lá, o tio vai explicar a tarefa de casa. Página 100. Vai ser a tarefa nossa de casa, dessa semana, vai ser a página 100. Essa aqui, ó. Exercício 6 e exercício 7. O exercício 6, o que vocês vão ter que fazer? O tio vai explicar. Number the members of the family, according to the legend. Ou seja, numere os membros da família, de acordo com a legenda. Então, aqui do lado, ó. Father. Quem é o father? É o pai. Tá vendo que aí no livro já tem o número 1 em cima da cabeça do pai? O pai é o father. Aí tem o número 2. Mother. O número 3. Son, que é filho. Número 4. Daughter, que é a filha. O número 5. Grandmother. Avó. Número 6. Grandfather. É o avô. Calma aí. O número 7. O uncle, que é o tio. Número 8. Ant, que é a tia. E o número 9. É o cousin, que é o primo. Então, vai pegar os números e colocar cada um no quadradinho. Certo, ok? Pergunta, João. Pergunta, Pedro. É, a página que você tem é a página 100? 100. Justamente, página 100. Então, é colocar o número, tá? E a questão número 7. Draw your family. Desenhe sua família. Então, dentro desse quadrado aqui, você vai desenhar a sua família. Essa é a tarefinha de casa. Tá bom? Ô, tio. Fala, Pedro. Sim. Esse daqui é porque eu tava procurando a página 100 e eu só não prestei muita atenção. Então, eu vou explicar de novo. O número 6 pra você. O número 6, você vai pegar... Tá vendo aqui a legenda? Onde tem os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses números... Na frente de cada número tá escrito em inglês. Father, mother, son, daughter, grandmother, grandfather, uncle, aunt e cousin. Vai pegar esses números. Olha aqui. Por que que ele colocou o número 1 na cabeça desse homem barbudo? Porque ele é o papai. Porque ele é o papai. Então, ele é o father. Quem que é a mãe aí? Vamos ver se você sabe dizer quem é a mãe. Essa. Não, eu não tô vendo. Você fala pra mim. É a mulher que tá de roxo, a mulher que tá de preto, a mulher que tá de verde. Grandmother. De roxo. A mulher que tá de roxo. Ah, aí você vai pôr que número aí na cabecinha dela? No quadrinho dela. Dois. Dois. Muito bem. Então, você entendeu. A tarefa é essa aí mesmo. Ok? Um, dois. O pequenininho é o número 3? O menininho é o número 3. Isso mesmo. Ok, galerinha. Então, essa tarefinha de casa tá belezinha. Então, turminha. Aqui. E a vovózinha? Agora aí, você vai ter que olhar, tá? Pra você fazer essa tarefa, ó, basta você olhar no seu livro, na página. Deixa eu pegar aqui a página que tem isso aí. Calma aí, a gente vai olhar aqui pra te falar. A gente fala da família. Calma aí. A página que tem a família é a página... Cadê a família que achei? Na página 37. Na página 37, você vai achar todos os nomes, ok? Aí, pra você fazer isso aí. Então, turminha, nós vamos encerrando por aqui, tá? Professor. Oi. É a mãe da sua filha. Deixa eu te perguntar. Essa página 89 já foi feita, não já? 89? Já, sim. Tem como você traduzir pra mim aí só o enunciado do número 1? A página 89 foi o seguinte. Nós fizemos na aula anterior. A página 89, eu passei pra eles, eles escreveram o nome das coisas que tem na fazenda em inglês. Perto aí do lugarzinho, né? De cada um. E depois... É tipo esse da página 88, né? Hã? É parecido com esse da página 88. É tipo esse da página 88. Quase igual que tá na página 88. É do mesmo jeitinho. Aí depois pintar. Só isso. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Fala, Fernanda. A família conta com animais? Se você quiser colocar o seu animalzinho, o seu desenho, pode. Tá? Pode sim. Você considera ele parte da sua família, pode colocar ele, tá bom? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Eu. Fala, Pedro. É a página 33? O que que tem a página 33? Você falou pra mim que tem todos os nomes da família aqui na página 100. Ah, tá. Não é na 33, não. Não é a página 33, não. O que eu falei. É a página 37. Ah, página 37. 37, no quadrinho verde. Quadrinho verde. Lá embaixo. Lá embaixo na página. Tá? Bom, galerinha, já apitou aqui pra acabar o encontro, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Se a gente voltar às aulas presenciais, a gente se vê na escola. Se não, quarta-feira que vem, aqui no nosso link, ok? Belezinha? Então, bye bye. Bye bye. Até terça. Vocês é terça-feira, desculpa. Até terça. Bye bye. Até terça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.